Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Mulher gosta de ficar bonita. A gente tem lá o nosso site para você também entrar, conhecer a nossa programação. E além de tudo, lá você pode se tornar um semeador da Boas Novas. Sim, a gente sempre fala isso porque é muito importante você compreender que a rede de Boas Novas tem um desafio. O nosso desafio é continuar no ar, entregando para você conteúdo abençoado. E sobretudo, indo a novas praças onde nós ainda não estamos. E também tem o desafio da imagem HD. Então, o nosso satélite, nosso processo de transmissão está sendo todo transformado para entregar para você uma imagem superior, qualidade. Então, contamos também com a sua participação, orando e contribuindo. Você conhece aí muita gente, né? Então, fala para alguém. Você já assistiu o Boas Novas? É uma televisão que você não fica constrangido, você assiste e é abençoado para toda a família. E o nosso programa aqui hoje, nós vamos falar sobre mudança de visual. A gente sabe que a palavra de Deus diz que nós devemos renovar sempre a nossa mente na palavra do Senhor. E também eu creio que quando a gente busca algo novo, a gente troca o visual, corta o cabelo, né? Faz algo diferente, anda em lugares diferentes, muda também um pouquinho da nossa vida e a gente é mais abençoado, mais fortalecido, vive mais feliz. E hoje eu vou conversar com a Sônia Nese. Ela é cabeleireira. Não é verdade, Sônia? É verdade. Obrigada pela sua participação. Obrigada a você pelo convite, né? Deus abençoe. Daqui a pouquinho a gente vamos bater um papo bem interessante sobre essas mudanças, como é que a gente faz, né? Isso. Também o Ricardo Cordeiro, que é hair stylist. Tudo bom? Tudo bem. Tá aí com o cabelo azul, né, Ricardo? É, isso aí. Bem diferente. Sempre foi azul? Não, não. É recente? É recente. Então a gente tá na verde. É, na verde? Então depois você conta essa história aí pra gente, tá? Beleza. No louvor vamos ter a Gabi Oliveira. Tudo bom, Gabi? A Gabi também mudou o visual. Mudei um pouquinho da última vez que eu estive aqui. É, é um prazer estar de volta. Deus abençoe. Muito obrigada pelo convite. Amém. Obrigada a você. Fala um pouquinho como é que tem sido aí esse ano novo, né, na sua vida. Graças a Deus, assim, as coisas têm acontecido, né? Deus tem operado, tem agido. Eu posso ver realmente a mão de Deus em tudo que tem acontecido nesses últimos tempos pra cá. Desde a última vez que eu estive aqui, muita coisa aconteceu. E assim, a gente espera que possa acontecer muito mais, porque a gente acredita em um Deus que pode fazer grandes coisas, né? Então eu tenho a minha fé em Deus. Tenho certeza que Ele vai fazer grandes coisas. E isso vai gerando mudança, né? Com certeza. Não só no visual, mas na carreira, crescimento, amadurecimento. Muda tudo, assim. Você começa com uma visão e vai mudando conforme vai acontecendo as coisas. E quando você fala, caramba, como eu mudei. Então eu acho que também isso tem muito a ver, né? E não pode perder a fé, né? Não pode. Jamais. Isso já. Amém. E a gente vai ter lá no artesanato a Juliana Rossen. Ela vai fazer pra gente uma agenda personalizada. Tudo bom? Tudo bom. Deus abençoe. Obrigada pela sua presença. Obrigada a você. E você tem outras opções aí de artesanato também, né? Sim. Eu trabalho com feltro, faço bonecas de pano e faço agendas, faço cartonagem. Legal. Aí vai ter que voltar pra apresentar pra gente, né? Obrigada pela sua participação. Obrigada a você. Então vamos de música abençoada. Quero chamar a Gabi. Vem pra cá, Gabi. Pra louvar o Senhor por onde eu vou. És meu tudo Meu sustento És a água e o pão Meu Senhor És meu respirar A fonte do meu viver Por onde eu vou Meu refúgio é o teu altar Onde eu posso me curar Descansar meu coração Por onde eu vou Por onde eu vou Tua glória me faz bem Me renovo quando vês Com carinho Com carinho me encontrar És meu tudo És meu tudo Meu sustento És a água e o pão Meu Senhor Meu Senhor És meu respirar És meu respirar Descansar Descansar meu coração Por onde eu vou Por onde eu vou Por onde eu vou Meu refúgio é o teu altar Onde eu posso me curar Descansar Descansar meu coração Por onde eu vou Por onde eu vou Por onde eu vou Ah, 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 ah Já aqui nesse espaço de artesanato Aqui com a Juliana É Rossem 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 Então, pronto, Rossem E ela vai ensinar pra gente A fazer uma agenda personalizada Mas também pode ser um caderno, né? Sim, pode ser um caderno de oração Pode ser um livro de receitas Isso, um livro de receitas Pode ser Sim Muito bom Gostei da opção do caderno de oração também Pra presentear Lindo, né? Acho legal essa questão do artesanato Porque é algo que a gente faz com muito amor É... Cada um fica diferente, né? Personalizado É... Que bom Com a cara da pessoa que... Pra encontrar os teus produtos É... O teu artesanato Você tem Face? Tenho Facebook, Juliana Rossem Então, pronto Liga no telefone dela também Sim Manda no Whatsapp Ela manda as opções, as fotos, né? Sim E pode enviar pro Brasil inteiro Sim Então, pronto Tá aí? Bem-vindo Vamos pro material E aí a gente vai fazer essa agenda Vamos lá? Cadê o material? É... Tá ali na tela É uma agenda simples de espiral É papel duplexe É... Cola branca, pincel, tecido, papel decorativo, feltro, pérolas, cola quente e fita de cetim Pronto Na verdade você pode usar até aquilo que você já tem, né? Você que já trabalha com artesanato E aí você faz o desenho que você quer É... Decoração a pessoa faz com a sua... Com a sua ideia Que tem em casa também Ela vai colocar aqui pra gente uma opção, né? Sim Pra inspirar Sim, aqui tá a agenda, né? A gente... Eu abro aqui, ó... Que a gente compra... A gente faz com uma agenda já pronta Tá E aí eu abro aqui, tiro a capa e colo um papel branco Pra poder... Esse aqui é duplexe? Duplexe Tá É o duplexe, mas pode ser um ofício, pode ser um papel cartão E aqui a gente vai colar aqui o... Aquela cola branca mesmo Cola branca comum de papel Aqui Passando o pincel fica com aquele acabamento bem melhor, né? Bem melhor Espalha de forma homogênea essa cola Sim Pra ficar com aquele acabamento profissional Cerradinhas aqui Você já trabalha há muito tempo com artesanato? Tem quatro anos Hum, já é um bom tempo Sim Um bom tempo Foi depois do nascimento da minha filha Parei de trabalhar, fiquei em casa E aí fui procurar o que fazer Aqui você estica bem o tecido Trabalhava com quem, Juliana? Eu trabalhava em administração Ah, no escritório É, com escritório Trabalhava no ramo de vendas também Mas eu acho o máximo isso Uma mãe que se preocupa em estar com filha é fundamental Sim, eu preferi Pelo menos nessa primeira infância Exatamente Aqui você passa o ferro Uhum Que aí o tecido vai aderir aqui Estica, né? Porque tava um pouquinho amassadinho É, e ele vai esticar e vai aderir a cola Ótima dica Aqui Aqui a gente corta os cantinhos Então tá aí, né? Aproveitando É... 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 Encapar ela Às vezes a pessoa já faz um... Tem um trabalho É... E quer fazer agenda personalizada com sua marca Né? Eu tenho muitos pedidos assim E sabe que é uma boa opção também pra fazer a bíblia? Bíblia, né? Bíblia também É diferente o processo Porque você não consegue tirar a capa, né? Mas... Sim, você pode fazer ela de... É... Papelão Pode fazer a capa de papelão Ah, é por cima, né? Exatamente Aquela bíblia às vezes que é simples, mais barata Colocar por cima Aquela carinha toda pessoal, artesanal Exatamente E fica bem... Aí aqui ó... Fechou Feito o acabamento Esses furinhos você fez? Isso aqui, eu fiz os furinhos com isso aqui É um furador Ah, é individual É... Marcou, né? Você marcou, pega aqui Marca Uhum... E depois vem e fura Pra cortar certinho Bem simples, é Aqui a mesma coisa Esse acabamentinho aqui É esse mesmo papel aqui Uhum... Que eu uso Isso aqui Ah, é um furador também É um furador de borda Uhum... E aí a gente corta no tamanho aqui certinho Fazendo rápido Bacana aplicar cola suficiente, né? É Pra poder ficar bem... Essa cola, ela adere muito bem Ela adere muito bem ao papel e tecido, entendeu? E esses detalhes que fazem a diferença, né? Do trabalho Exatamente Deixar ele mais mimoso, mais... Exatamente Delicado Esse acabamento eu faço de papel porque... É... O tecido tem que ter aquela máquina Uma máquina Às vezes a pessoa em casa quer fazer um negócio desse Não vai comprar aquela máquina Uhum... De furar De furar o tecido Aí faz o acabamento de papel É mais fácil, né? Porque qualquer furador vai furar, né? Uhum... Pronto Estamos aqui com o artesanato da Juliana E ela tá fazendo pra gente uma agenda Uma agenda personalizada Bem... Bem... Bem delicada, né? Que tá com uma carinha... Você fica com uma carinha bem romântica Bom... Fechou... Terminou isso aqui Você só vai... Decorar agora Uhum... Aqui, ó... Eu imprimi... Uma... Uma... Uma logo... É uma... A logo da pessoa que pede a agenda Uhum... Eu colo no papelão Imprimo, colo no papelão e recorto É um papelão, tá vendo? Uhum... Aqui... Aqui... Uma fita, né? Que eu vou colar aqui Aí essa... No caso... Bom... Sem fita Podia fazer a fita antes do papel, não é isso? É... Era antes aqui, ó... Então antes de colocar esse papel Eu colocava a fita Sim... Mas como a gente já vai adiantar aqui É uma opção a mais, né? Exatamente... Não... Detalhe a mais que você pode acrescentar Só mais... Mais brilhos Aqui... Colei aqui... E você imprimiu nesse mesmo papel, né? Nesse mesmo papel Eu usei isso aqui Usei pra cá E usei pra fazer a logo E aí a gente vem decorando com as florzinhas de feltro Se der tempo eu explico como é que faz Uhum... É tipo um fuchiquinho, né? É um fuchiquinho Então você corta aqui, ó... Uhum... Assim... Depois vem com a linhavo Puxa... E vai fazendo o formato E ela vai fazer o formato Aí aqui é só ir decorando Ah, isso aqui também é de tecido, tá vendo? Ah, precisa que faça papel Sim... Não, é tecido... É papel e tecido Ah, ele tá colado, né? No papel... Exatamente... Eu faço assim, ó... Ele fica bem... Ele fica bem grossinho Eu imprimo a folha e colo no tecido assim Uhum... Depois de colado eu venho e recorto E aí vai... Acontece assim Ótima dica, gostei E aí acontece Diferente, eu não tinha visto isso aqui, sabia? Aí aqui é só colar com a cola quente E fazer o acabamento que você quiser E aí você faz... É... Aí você decora de acordo com o seu gosto Agora o interessante é que é a combinação, né? Ela colocou branco aqui, tem branco ali Então tem essa... É tipo um pérola, né? Essa brincadeira das cores... Exatamente Semelhantes... Que vai deixar equilibrado o trabalho, né? Aham... Aqui eu boto flores... Aqui eu boto... Aqui eu boto borboleta... Borboletas... Aqui tudo a ver com flor... Exatamente... Aí deixa soltinho, né? Porque fica esse chá... Uhum... Deixa assim... Ó... Levantadinho... É tudo harmonica... É... Conversando, né? Uma cor com a outra... Lindo, lindo, lindo... Aqui... Assim... Depois a gente tem que tirar essas... Ah... Esfiozinhos de cola... Esfiapinhos... Aí eu venho com as pérolas... Ó... E termino aqui... Então ela colocou... Tecido... O papel fazendo o acabamento aqui no furinho... Aí o tecido... Tem a logo... Cortadinha... É... No papelão, né? Uhum... Borboleta... Isso... Vai vir a pérola ainda... Sim... Então é uma coisa que vai acrescentando... É... Mais detalhe... Mais carinho... Mais amor no trabalho... Pequenas coisinhas... E dá o acabamento, né? Da... Da flor que você fez... Isso... Faz o botão... Cola... Chatinho... Esses detalhes... Diferentes também... Fica lindo... E aqui tem essa outra opção, né? Isso aí é a contracapa... Ah... Que também é uma opção... Pode fazer de tecido... Pode fazer de papel... Pode fazer com feltro... Uhum... É bem versátil... E a contracapa continua nesse mesmo esquema, né? Mesmo esquema... Você cola... Pronto... Uhum... Aqui eu gosto de fazer isso aqui, ó... É o corpinho da borboleta... É... Ela já é autocolante... Uhum... E aí fica combinando com as flores... A pérola da... Exatamente... Borboleta... Já tá pronta aqui essa parte... E a contracapa... A contracapa é só isso também... Mesma coisa... A contracapa cola papel, né? Cola papel... Eu escolhi papel, mas poderia ser tecido... E ela fez esse contraste diferenciado também... Sim... Poderia ser tecido... Eu vou usar isso aqui... Que eu acho que vai combinar melhor... Combina mais, né? Fala mais... Tá pronto... Então daqui a pouquinho a gente volta... Tá bom... Mais espaço feminino... E depois mostrando... A agenda finalizada... Pra você... Não sai daí... Voltando hoje... Falando sobre... Mudança de visual... Gente... Você já fez alguma mudança no seu visual? Bom... Você pode mudar o cabelo, né? E pode também mudar... As roupas... Os acessórios... E você fica com uma cara diferente... Bom... Hoje eu tô usando... Essa saia... E essa blusa... Bem casual... Geralmente eu uso... A... A Teodora Veste... Ela manda pra gente... Uma roupa mais... Chiquezinha... E essa aqui... Ficou bem casual... Com essa saia listrada... Tem aqui um detalhe... Na... Borda... Também um corte... Moderno... E combinando com essa camiseta... De algodão... Bem leve... Esse... Yes... Aqui... Marcou... Viu? Todo mundo comentando... Yes... É bênção, tá? É alegria... É acordar... Pensando em coisas boas... Obrigada... Teodora Veste... Por esse look... Lindo... Moderno... Bem... Casual... E também... Para combinar... Os acessórios... Da... Pulseira... Esse anel... Olha como tá lindo... Acho que eu vou ficar com esse pra mim... Viu? E eu tenho aqui... O colar... Então... Tá aí... O look completinho... Entra lá... Nos instagrams... Dos nossos parceiros... Tá? Teodora Veste... Lá você vai ver looks... É... Mais românticos... Modernos... Bem conservadores... Bem coloridos... Para todos os gostos... E também... Entra lá... Na Fireux... Para conhecer... As peças lindas... Modernas... Contemporâneas... Tá bom? Deus te abençoe... Obrigada... Queridos parceiros... Nosso programa... Que dão um toque no visual... Que a gente fala de visual... Pensa logo no cabelo... Mas também... As vezes... Se a gente mudar um pouquinho... A roupa... Mexer no armário... Também... Já dá... Uma ajudada... E aí... O cabelo... Todo look... Sem o cabelo... A roupa não valoriza... É... Tudo... Tem que compor... Acessório... Tudo isso vai... Ajudar... A fazer essa... Transformação... Fala pra mim... Como é que é... Que as pessoas chegam... No salão... Elas... Elas... A maioria das pessoas... Elas tem esse negócio... De querer mudar... Olha... Eu vim aqui... Porque eu quero radicalizar... Ou é mais... Conservador... É... Não... Tem... Poucas pessoas... Que gostam de radicalizar... Eu sou uma delas... Que adoro radicalizar... Sempre tá com um cabelo diferente... Sempre com um cabelo diferente... E isso é muito bom... Né... Porque já trabalho... Há muitos anos... E eu tenho clientes... Que são... Antigas... Tenho clientes... Que são... Filhas das filhas das filhas... Já tô na quinta geração... De clientes... Então... Pra eu poder... Agradar... A essas jovens... Eu tenho que ter... Chamar atenção... Né... Tenho que... Fazer com que elas confiem... É... Porque... Você cria idade... Né... Já trabalho há 57 anos... Mas eu... Amo o que eu faço... Então... Eu não posso parar... Tu teve cabelo mais longo? Nunca tive cabelo muito longo... Porque... Deus sabe o que faz... Né... Então ele me fez com pouquinho cabelo... Se não ia ser uma perua... Me fez com pouca altura... E pouco cabelo... Mas muda... A cor... A cor... Já tive todas... Né... Já fui... Cobre... Já fui... Louríssima... Já fui... Morena... Já fui tudo... Ruiva... Eu adoro... Eu gosto... Conforme o clima... E as... E o momento... Porque essa mudança... É muito de momento... Você... Você trouxe algumas fotos aqui pra gente... Né... Trouxe... Então vamos colocar na tela... Ali ó... Vai estar... A Sônia... Com uma cliente... É cliente, né... É cliente... É Lu... Tem mais foto? Tá com cabelo igual agora... O visual tá... O meu tava mais curto... Um pouquinho mais curto... Verdade... Essa cliente... Ela radicalizou ou não? Não... Não... Já tem o cabelo curto... Conservadora... Aham... Então mantendo o mesmo corte... Mas é um corte bem moderno dela, né... Tá... Tá bem bonito... Repicado... Nesse é um cabelinho... É... Um chanel reto... Aham... É uma opção pras pessoas também... Que a cor ali é que foi a mudança... Ah... Ela tinha o cabelo mais escuro... Escuro... É... Aham... E trocou... Mas poderia também ter sido o corte, né... O cabelo longo... Sim... Também... Ó... Essa daí já é um new look... Aham... Né... E... A cor também é bem moderna... Bem contemporânea... Nós colocamos ele platinado... Como tá... Muito em alta, né... Tem que ter cuidado com o cabelo platinado... Muito cuidado... Não é pra qualquer um... Não... Nem é pra... O profissional tem que ser... O cabelo que já tem... O cabelo que já tem química não pode fazer... Paciência... Esse clareamento todo, né... É... O cabelo... Nós temos que ter... Produtos... Pra poder... Fazer com que... O descolorante não maltrate tanto o cabelo... Pra não agredir... Aham... Então... Hoje... Hoje existe uma gama... De coisas maravilhosas... E esse tom de rosa também... Ele sai, né... Então tem que sempre... Fazer uma manutenção... É... Esse tom de... 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 Essa... Essa transformação... De colorido... Meu... Ele... Fixa muito... Porque é da Goldwell... Então... É... Aquilo ali... É uma coisa que ele... Segura... Segura mais... Segura mais... Porque nós temos um produto pra colocar... Antes de aplicar... Durante... E depois... Pra fazer manutenção... Exato... Pra que... Pra que... Não danifique... E pra que não... Tem uma pessoa no... No sutil travesseiro... Ah, tá... Então... Ele fixa... Mas é... É espetacular... Bom... A gente também tá aqui com o Ricardo... O Ricardo tá com cabelo azul hoje... E ele falou que já foi verde... Ricardo... Tudo bom? Fala como é que tem sido essa procura... Procuram bastante... É... Colorindo cabelo... É assim... Eu acredito que nós estamos hoje... Vivendo um momento de... Um pouco mais... Dos anos que eu tenho de profissão... Agora tá sendo... O momento que eu tô vendo que as mulheres... Estão mais propícias a mudar... É... Antes era mais... Uma coisa mais... Só as pontinhas... Gosta de cabelo longo... E agora elas tão querendo mudar... Não só o comprimento do cabelo... Como as cores também... É... Hoje a tendência de 2018... Principalmente... É... Tá vindo... É... Muito forte esse lance de cores fantasias... Que são as cores... Azul... Amarelo... Roxo... Verde... Que as mulheres tão... É... Mais... É... Você começa a fazer uma cliente no salão... Por exemplo... Com uma cor... É... Que começou com rosa... É... Você prepara o cabelo... Tá aplicando rosa... Aquela... A loira que tava do lado... Já começa a perguntar... Mas isso daí... Não sai... Mas como é que é... E conforme nós vamos explicando pra ela... Não... Isso daqui é um processo assim... Sabe... A impressão que eu tenho é que eu vou pegar na tua cabeça e vai ficar com a minha mão azul... Não... Não fica azul... Não fica azul... Não sai, né? É... Não sai... É uma... É bem... É bem colorido... É... É... Não tem uma... Não tem uma assim... A durabilidade de uma coloração normal... É... A gente tem que entender o que a cliente quer também... Tem uma cliente que... Essa manutenção é de quanto tempo? Ah... Varia de 20 dias... 30 dias mais ou menos... Pra aquela cliente que quer ficar com a cor permanente... Porque tem aquela cliente que tá assim... Eu tô de férias... Agora eu quero minhas pontas rosas nas minhas férias... Aham... Pra brincar... É... Daqui a um mês eu... Não quero mais porque meu trabalho não permite... Tá... Ricardo, você trouxe também foto, né? Pra gente... Deixa eu ver aqui... Essa transformação... Ela tava mais... Era um louro mais embaixo... Esse daí é um trabalho de louro esfumado na raiz, né? Com a mecha bem marcada na frente pra fazer o contorno do rosto... É uma opção pra uma morena, né? Morena que quer ficar loira... No caso... É... Aí pode fazer essa transformação, né? Com certeza... Eu conheço pessoas que eram morenas e fizeram e ficaram bem bonitas... É... Esse daí é um ruivo também que tá... Super em alta... Ela tava com o morenho embaixo, né? É... A raiz crescida... Com umas mechas na ponta... E nós fizemos uma descoloração total nelas e colocamos esse ruivo... Essa foi radical... Né? Pro ruivo... E é impressionante como é que muda, né? É... Muda bastante... É outra pessoa... Essa daí também... O corte também ali falou muito, né? O rosto dela tava muito assim... Essa daí também é uma transformação... Fizemos uma limpeza de cor... Esfumamos a raiz... Ficou lindo... Mas o louro, ele é meio predominante, né? A procura do louro... É... Tá sendo... No momento, tá sendo... Daí, essa transformação foi qual? Então... Ela tinha essa... Uma cor bem amarelada... Quase que pintada, né? É... E era o cabelo dela quase 100% loiro... E ela queria voltar pras mechas... Aí nós começamos a fazer um trabalho com... Com umas mechas na parte de cima do cabelo... Não tão marcadas como era antes... Dá até pra ver uma... Uma parte de que esse cabelo ainda tá sendo preparado... Com o tempo vai sair... Entendeu? E vai ficar mais natural... Fica mais natural... Mais leve... O outro morena pra loira também... Bem loiro, né? É... Esse daí também tava com um loiro bem velhinho... Antigo... Nós já fizemos toda a mecha dela... É porque o tempo, né? Vai amarelando o loiro... Vai ficando um loiro velho, né? Sem cor... Eu tô nesse processo, viu? É... Eu tava com o cabelo bem loiro... E aí eu desisti do cabelo loiro porque maltrata, né? Aí eu coloquei um tonalizante... Tem que ter uma manutenção rigorosa... É... Depois eu volto com os brilhinhos mais claros... Mas é... É gostoso mudar, né? Exato... E o seu cabelo agora... É... Bastava fazer um design de cor... Aqui na frente... Mas o seu cabelo com esse fundo... Você tem um fundo lindo... É, ele já é claro... Então é só fazer um design... E deixar as pontas mais claras... Deixar predominar a sua cor... É... Fica mais leve... Porque fica natural... É verdade... E estraga muito menos o cabelo... Sem dúvida... Agora a Gabi fez uma transformação, né Gabi? Fala como é que foi... Eu fiz... Assim... Eu sempre ponto cabelo, né? Eu... Eu olho pro espelho e falo... Ai, tá ruim... Ai, não quero... Vou lá e compro um finalizante... E vou... Então eu vou no salão e faço... Eu tava... Acho que com cobre... Coloquei um vermelho... Bem a cereja... Você tava com algumas pontas... Umas pontas mais claras... Aí eu toquei um cereja... Mas já tá desbotando... Mas assim... Às vezes eu olho e falo... Ai, tá ruim... Aí eu vou no salão... Porque a gente olha no espelho... A gente quer se sentir bem... Tem dia que você acorda e olha e fala... Caramba, eu tô muito feia... Assim... Cor, né? Aí você fala... Tá sem graça... Tá sem vida... É... Tá sem graça... Tá sem vida... Então eu vou dar um corte... Eu, particularmente, não gosto de cabelo longo... Então eu sempre tô cortando... Sempre... Cada vez que eu posso ir no salão... Eu for... Mete tesoura... Aí eu fico... Ah, mas só pontinha... Pontinha não... Pode cortar... Cabelo cresce... E eu acho bonito... Eu acho que muda... Eu acho que fica bacana... Você já teve aquele cabelo alisado? Já... Porque a gente tá vendo você com esse arco lindo... Já... Eu já tentei... Mas aí não... Você... Não fica bom... Assim... Pelo menos eu não acho que fica bacana... Eu tentei por um tempo... E você consegue fazer escova? Gosta de usar ele escovado? Gosto... Mas não dura muito... Porque eu transpiro... Então assim... Eu faço... Daqui a pouco começa a enrolar tudinho... Rápido... Eu faço agora... Daqui a duas horas... Já começa a ficar ondulado... Eu acho o arco lindo... Aí eu falei... Ah não... Vou ficar o cabelo natural... Que é o que dá certo... É o que funciona... E vamos embora... O cuidado do cabelo... É... Crespo... Cabelo liso... É diferente? Qual é... Olha... Hoje nós temos... Produtos para cabelos étnicos... Negróides... Nós temos... Os produtos são... Totalmente sem... É... Eles não podem ter silicone... É... São produtos feitos sem sal... São produtos... Menos oleosos? Não... Não... Para cabelo afro... Assim... É... É... Diferente o produto... Uhum... Então hoje nós temos... Produtos de acordo com o cabelo... E isso é muito bom... É... A pessoa procurar... Um cabelo... Raiz oleosa... Pontas secas... É... Às vezes a pessoa vai no salão... Faz um... Um... Uma química... Fica lindo... Sai do salão lindo... Chega em casa... É... Não compra os produtos que a gente indica... Em geral a gente tem para vender... Uhum... E aí... Não faz... Aí às vezes volta... Ai... Não ficou bom... Eu falei... Lava... Lava com os produtos... Coloca o Livin... Para se cuidar dessa manutenção em casa... Mas só fica assim aqui... Não... A gente ensina tudo que é para a pessoa manter em casa... Isso é muito importante gente... É... Tem... Às vezes você pensa assim... Ah... Mas você vai usar ele fragmentado... Todo dia... Uma máscara que você usa todo dia... Exato... Mas assim... Um Livin... Porque ela precisa de Livin... Então o cabelo dela parece seco... Mas não é... 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 É o aspecto mesmo... Do feitio... Desse... Desse cabelo... Então se ela coloca alguma coisa... Muito pesada... Não fica bom... Mas se ela coloca uma coisa... Porque fica sem brilho... Se o cabelo der voltas... Ele já perde um pouco do brilho... Então você tem que colocar... Para ficar com aquele cabelo... Sadio... Né... Bonito... Com movimento... Eu amo... Ricardo... Qual é o corte de cabelo... Que está em alta? Para o verão... Assim... Está se usando bastante franjas... Super em alta franja... É o long bob... Que é o cabelo na altura aqui do ombro... Um pouquinho mais abaixo... O long bob tem aquela ponta na frente ou não? Pode ser alongada... A ponta... Ou não... Tá... Mas a questão do tamanho... É o long bob aqui... Passando um pouquinho do ombro... É um pouquinho... Na verdade... A gente faz o corte reto... Só que como nós não andamos com a cabeça totalmente reta... A gente anda levemente abaixada... Parece que tem a ponta... Entendeu? Ah... Entendi... Quando está levemente... Geralmente é porque ele está reto e tem esse lance do rosto... E o cabelo longo? É... O cabelo longo cada vez está perdendo mais a sua exuberância... Que tinha aquela mulher... É... Que tinha aquele cabelo longo... É... Que tinha o cabelo todo reto... Agora elas estão... Assim... Repicando um pouco mais... É... Hoje em dia você quase não vê mais o cabelo de uma cor só... Ele... Comprido de uma cor só... Entendeu? Então geralmente ele está mais repicado... Está com as pontas mais claras e tal... Então pronto... Essas são as dicas aqui dos nossos... Profissionais... Daqui a pouquinho a gente volta com mais espaço feminino... Obrigada... Hoje estamos falando sobre mudança de visual... E você... Sabe qual é aquele corte que combina com o seu rosto? Vou perguntar aqui... Para os profissionais que estão participando aqui com a gente... A Sônia e o Ricardo... Tem isso? Um corte que é melhor para o rosto? Olha... Tem sim... Existe essa diferença? Mas... Nós temos que saber também... Assim... Essa mudança... Em que a pessoa trabalha... Porque às vezes você vai oferecer uma coisa... Que ela não vai saber fazer em casa... Então eu acho que nós temos que nos preocupar... Dela manter aquilo em casa... Então eu gosto muito de conversar... Saber assim... O que ela faz... Qual é o tempo dela... O que ela tem para se cuidar... É... Porque você tem que fazer uma coisa... Que ela fique bem todos os dias... Não quando vai ao salão... Só quando escova o cabelo... Que fica bom... Que fica bom... É... Então nós temos que oferecer... Além do corte... O que ela pode ser... O que pode ser feito... Para ela manter em casa... Bem prático... Que aquele cabelo fique mais prático... Né? Então... É assim... Eu também gosto de conversar... E... Eu não aplico muito só moda... Eu digo que a moda que eu faço... É para você... Eu faço uma moda... Cada pessoa é única... Né? Então assim... Não pode ser uma copa de outra pessoa... Não é? Às vezes a pessoa chega muito assim... Não é assim... Eu quero o teu cabelo... Daquela atriz que está em alta... É... Mas aí se você tem uma revista... Tem o cabelo igual... Ó... O ideal é pegar uma revista... E... Que aquela atriz esteja com aquele cabelo... Com inspiração... E você põe o polegar no rosto... Então... Ela às vezes não é mais aquele cabelo... Porque o que ela queria era o rosto... Aí não dá... Aí não dá... É impossível... Entende... É porque tem que ficar bem para você... Mas de cada um... Então é moda... Consegue trabalhar... Para cada um... É... No caso... Essa questão de ver o rosto... Por exemplo... A pessoa que tem o cabelo muito curto... Mas o rosto dela é muito redondinho... Está mais cheinho... Você indica? Não... Com certeza... É... Tem várias técnicas... Para você... Fazer uma... É... Fazer um rosto muito... É... Redondo... Você tentar... Deixar ele um pouquinho mais... Alongado... E tal... Fazer uma... Uma franja... Ou um topete... Só que assim... O que... A minha amiga falou... É... A gente tem que analisar também... O perfil do cliente... Entendeu... Não adianta nada... É... Uma senhora super tradicional... Me mostrar um corte radical... Todo desfiado... É... Não tem certeza disso? É... Porque assim... Não vai ter nada a ver... Com a personalidade da pessoa... É muito de personalidade... Ela já chega com uma cara... Conservadora... É... A profissão também da pessoa... Depende muito... Eu sou juíza... Então... Vou fazer uma coisa muito também... De parafatosa... Geralmente... Esses lugares... A pessoa tem que ter aquele cabelo mais... Mais clássico... Mais clássico... Isso aí... Então a gente tenta entender do cliente... É... Por que a mudança... E o que que ela faz no dia a dia... Qual é o dia a dia da pessoa... Para a gente montar dentro daquilo que ela mostrou... Uma coisa que ela vai ficar satisfeita... Vai mudar também... Mas não... De repente o que ela trouxe... A gente dá uma outra ideia que vai ficar... Perfeito... Eu ouvi uma vez... É... Um comentário... Para muitos gestantes... Porque as vezes as gestantes... Ela sente calor... Ela não quer cuidar... Ou a mamãe... Depois do parto... Ela não quer... Parece que não tem tempo para ela... E ela radicaliza... É... Só que aí... Eu ouvi um comentário de uma especialista... Dizendo assim... Não radicalize logo... Espere um tempinho... Porque você não tem que deixar de ser você... Né... Porque agora você virou mãe... Então tem que ter esse cuidado também... Com certeza... É isso que você está falando... Essa conversa... Esse bate-papo... Tem que dar... Dar uma sugestão... Que ela possa até prender... Para amamentar... Para o cabelo não ficar na boquinha do neném e tal... Mas não precisa radicalizar... A não ser... Que a pessoa goste... Se ela queira, né... Mudar o visual... Tudo é... De acordo com a pessoa, né... Porque... Se você não conversa... As vezes chega uma pessoa que usou a vida inteira um cabelo escuro... E fala... Eu quero ficar loura... Quer ficar loura... Ela não entende... Então vamos conversar... Todo mundo está loura... Ela está achando que vai ficar legal... Não... Não é só isso... De repente... A gente conversando... Vai descobrindo... Que aconteceu um fato... Com o marido... Com uma pessoa loura... Um drama, né... E ela quer ficar... Igual... Então a gente tem que ter toda... Uma... Uma... Um emocional... Para a gente nem se envolver... E explicar que ela tem que ficar mais bonita... E não é aquilo que vai fazer ela ficar bonita... Não vai ser aquilo que vai fazer ela ficar... Aquela outra pessoa... Então ela tem que ser ela mesma... Melhor... Para que... Que chame a atenção... Do marido... Que ele veja que ele tem uma pessoa linda em casa... Que ele tem uma maravilha... E que ele não sabia... Né... Então assim... Tudo que vai ficar... Levantando a... O autoestima... Aí... É o que vale... Eu vou... Eu vou para a pergunta... Então esses seriam os erros... Né... Essa questão de... Estar abalado emocionalmente... Chegar no salão... Exato... Quais são os erros... Esses... Os erros frequentes... Uma pessoa que faz... Não muda esse visual e se arrepende... A maioria das pessoas... Não escutam o cliente... Dos profissionais... Por exemplo... Entendeu... Porque... Hoje em dia... O mundo está muito assim... Né... O imediatista e tal... A pessoa já senta... Ah... Quero fazer tal... Já sai fazendo... Porque eu já vi a questão... Eu quero cortar o cabelo... Long Bob... Ou então... Chanel... Que é aquele mais curto... E aí de repente... Ela se arrepende... Quer colocar o aplique... É isso aí... Aconteceu... Aconteceu... Você... É... Não eu... Porque eu... Faço um... Psicológico danado... Antes de começar a fazer... O cabelo do cliente... Que é o correto... Mas com outros profissionais... Já vi pessoas indo no meu salão... Olha... O que fizeram... Eu cortei... Eu não quero mais... E sabe o que eu já vi... E é muito normal isso... É a pessoa falar... Olha... Eu quero que corte quatro dedinhos... Aí quando a pessoa olha... Mas cadê esses quatro dedos... Assim... Abertos... Porque tirou... Eu acho que isso daí... Acontece com uma pessoa... Que não é profissional... Não sabe cortar cabelo... Ela não sabe cortar o cabelo... Eu tenho medo... Sabia de cortar... Ela não sabe cortar o cabelo... Aí ela quando acaba... Vê que um lado ficou maior que o outro... Aí começa pra consertar... Aí aquele lado ficou maior de novo... E ela... E isso vai cortando o cabelo... Vai tirando... Então tem que buscar um profissional... Qualificado pra fazer o corte de cabelo... Isso que é importante... Não pode cortar o cabelo qualquer um... Porque tá num preço bacana... Vê na internet e faz em casa... Isso daí tem muito também... Eu já vi um vídeo muito famoso... Que a menina pega... Faz em rodinha aqui e corta... Fazer franja em casa então... Não aconselho de maneira nenhuma... Uhum... Hoje tá em alta franja... Então pode ter muita... É... Cliente... É... Muitas pessoas que estão assistindo até o programa... Que ele fazia a franja em casa... Vê no Youtube... Tem cuidado... Rapidinho... Mas assim... Tem a franja bem alta... Tem aquela franja que fecha a sobrancelha... Uhum... Várias... Qual é que tá mais... Olha... Conforme o rosto... Depende do rosto... Do rosto da pessoa... Se a pessoa tem o rosto bem redondo... É indicado ela usar franja? Não... É indicado... Vindo lá de cima... Uhum... Bem de trás... É... Você tem que fazer com que o rosto... Se alongue... Uhum... Tem aquela também que é desfiada... Exato... Que dá uma leveza... Tem a enviesada... Que fica muito bom... Geralmente quem coloca aquela franja também... Tem pessoas que sentem que a testa é um pouquinho maior... Se incomoda com o tamanho da testa... É... Quando a testa é maior... A gente pega menos cabelo... Uhum... Pra fazer a franja... Quando ela é pequenininha... Se você pegar pouco cabelo... Aí parece aquelas coisas assim... De colher de interno... É por isso tem que pegar de trás... Que você falou... É... 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 Pra alugar mesmo... Pra aquela franja... E hoje tá se usando muito franja picotada... E tem pessoas que não gostam... Uhum... Né... Então assim... É... Nós temos que nos preocupar... De perguntar... Uhum... Sabe... E fale né... Porque as vezes a gente erra... Não fala o que ela quer e não sei... Exato... Então as vezes... Olha como ela falou... Olha nas revistas... Vê né... O que você tá agradando você... Tem gente que realmente tem dificuldade em se expressar... Expresar... Então eu falo assim... Olha... Eu vou te mostrar várias fotos... Você vai me mostrando qual frente você gostou... Qual franja você gostou... A parte de trás... A gente vai montando o que ela quer... A Gabi tem uma pergunta... Agora fala Gabi... Pessoas assim... Pode ter franja? Porque eu... Eu... Eu vejo muito na internet... As atrizes... As modelos... E elas usam muito franja... Elas fazem penteados... Tu tens o cabelo de gel daqui na frente... É um pouco... Mas assim... Eu não uso... Porque eu não sei usar... Porque eu acho que... Mas eu acho bonito... Quando eu vejo as atrizes... As modelos lá na internet... Eu acho bem interessante... Por incrível que pareça... Eu tentei ter franja... Quando eu era mais nova... Não deu certo... Porque o negócio secava... E parecia um capacete... Porque tem que ver com gosto... Ela não gosta... E estava horrível... E aí eu desisti... A franja... No teu rosto... Com esse corte... Que você está agora... Enrolado... É... Se o seu cabelo... Você vai ficar tipo capacete... Né? Porque vai... Vai sobrar muito pouco rosto... Né? A sua face vai ficar... Já assim... Três décimos... Três... É... Já vai... Dividindo o seu rosto em três... Vai ficar... Já um terço... De cabelo... De rosto tapado... Mas se você fizer um cabelo... Se for um pouco maior... E de camada... Cacheado assim... Fica muito bonito... Então pronto... Essas foram as dicas da Sônia... E do Ricardo... Quero agradecer... Muito obrigada... Muito obrigada pelo convite... Meus abençoe e voltem sempre... Foi um prazer Luana... Porque tendências mudam... Tem o verão... Agora é verão... Tem verão... As cores mudam... Tá bom... Meus abençoe... Eu vou aqui... Na nossa... No nosso artesanato... Pra mostrar pra vocês... A agenda personalizada que a Juliana... Fez pra gente... Finalizada... Olha aqui ó... Já coloquei a capa... É só colocar no arame... Fechar o arame... E a contra capa... Tá aí... Ficou lindo... Deixou com a borboleta e os tons ali, né? Que você trabalhou. E aqui tem os outros trabalhos também da Juliana, que você pode conhecer. Ela vai voltar outras vezes também, né, Juliana? Para nos ensinar a fazer esses bonecos, para decorar a festa, né? Quarto e tudo mais. E ali tem outra opção, que ela fez em vermelhinho com aquela fita, né? No meio, como você deu a ideia para a gente. Obrigada, Juliana. Deus te abençoe. Volte sempre. Eu que agradeço. Bom, nosso programa está acabando. Quero mandar um beijo para você que está em casa. E, sobretudo, a maior mudança que você pode fazer, sabe o que é? É buscar na palavra, orar, para ter paz, alegria. Deixe o Senhor Jesus reinar na tua vida. E vamos adorar com a Gabi Oliveira, música Maranata. Deus abençoe. Maravilhoso Cristo, quero te dar as mãos. Por toda a minha vida. Anseio, preciso, te quero mais que tudo. Meu mundo, meu mundo, minha casa, é onde te sinto, meu Senhor. Maranata, a tua igreja aclama. Maranata, faz-nos cantar com os anjos. Maranata, faz-nos cantar com os anjos. Maranata, faz-nos cantar com os anjos. Traz o teu céu aqui. Enche essa casa, oh Deus. Deus Santo 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 Maranata A tua igreja aclama Ó vem Senhor Jesus Ó vem Senhor Jesus Maranata Faz-nos cantar com os anjos Traz o teu céu aqui Enche essa casa, ó Deus Amém